Paulo Bento e Luís Filipe Scolari estiveram hoje numa conferência sobre futebol em Lisboa e falaram sobre as eventuais chamadas de Fernando e Quaresma para o Mundial. O técnico da seleção brasileira apontou ainda Portugal como um dos favoritos à vitória no Brasil. Paulo Bento não se esquivou ao tema Ricardo Quaresma. O selecionador nacional garantiu que o incidente do jogador do Porto frente ao Nacional da Madeira não lhe fecha de modo algum as portas do Mundial. É uma coisa que aconteceu num jogo que nada tem a ver com a seleção nacional, que esse episódio que está a falar não terá qualquer tipo de influência naquilo que será a minha tomada de decisão. A minha tomada de decisão será com os jogadores que, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista técnico-autático e sob o ponto de vista emocional, possam dar e corresponder a todas as dificuldades que nós vamos encontrar nesta fase final e não mais do que isso. Outro jogador do Porto muito falado para o Mundial do Brasil é Fernando. O médio luso-brasileiro tanto pode ser chamado por Paulo Bento como por Scolari, mas os dois treinadores não discutiram o assunto. Já falou com o Paulo Bento sobre a questão de Fernando. É convocável pelos dois países. Como é que vai ser? Não, não. Eu convoco os jogadores que acho que são brasileiros e que gostam de defender o Brasil. O Paulo convoca os portugueses. O Fernando é um jogador que tem dupla nacionalidade, pode ser convocado por A ou por B. Ele que faça a sua escolha se um dia for convocado. O técnico brasileiro, que treinou Portugal entre 2013 e 2008, coloca a seleção das esquinas entre os favoritos e não esconde qual seria a sua final de sonho. Tomara. Rezo a Deus e faço tudo o que for pedido para que coloquem-nos na final, nós e Portugal. Para mim é sentimentalismo, mas é uma alegria, seria a maior alegria de toda a minha vida. E coloca Portugal na primeira lista dos favoritos ou é mais uma segunda? Não, não. Coloco na primeira lista dos favoritos. Como eu disse, de 8 a 10 seleções hoje, se forem campeões, não é surpresa. A Conferência Falar de Futebol juntou em Lisboa muitas figuras de destaque do futebol nacional, entre os quais os quatro técnicos de língua portuguesa que vão marcar presença no Mundial do Brasil.